O Empelã em Luanda lançou neste sábado, no município de Cacoaco, uma campanha denominada Em Movimento, que visa revitalizar as bases. O projeto foi lançado pela primeira secretária do Empelã em Luanda, Joana Lina, que destacou o fortalecimento das estruturas. É verdade que começamos com os comitês de ação, de uma maneira geral, passamos para os comitês de ação do setor e viemos culminar agora com o comitê comunal, onde foi possível juntar alguns comitês de ação do partido e isso dá sempre um outro alento também aos próprios militantes. A responsável indicou que a campanha surge também para mobilizar as pessoas no cumprimento das medidas de biossegurança para se evitar a propagação da pandemia da Covid-19. Em relação às várias preocupações apresentadas pelos partidários, assegurou que vão ser encaminhadas às entidades de direitos para que possam ajudar na sua resolução. E claro que, ao termos o partido, ou ao ouvirmos enquanto militantes do partido, nós vamos transmitir às estruturas do Estado, vamos transmitir à governadora, vamos transmitir às administrações municipais, vamos deixar que os órgãos do Estado correspondam à expectativa da população. Por sua vez, o militante do Empelã, Bento Cangamba, destacou a importância dos encontros entre as entidades máximas e as bases. O Empelã é isso. A primeira secretária veio nas bases, falou com as bases. Isso é o que o Empelã precisa. Os responsáveis chegaram às bases. Chegamos lá, estamos a fazer. Enquanto fizemos isso e comprometermos com a causa, a causa é qual é. Estamos com os nossos militantes, acho que o resto é história. Durante a sua estadia no município de Cacoaco, Joana Lina encontrou-se com os militantes do Comitê de Ação do Partido, dos distritos Urbano do Quicolo, Cacoaco-Sede e da Comuna da Funda. Legenda Adriana Zanotto